Eu te informo. Valeu, Thiago. Vamos pra cobrança de falta. Na ponta esquerda. Vem direto. Vem cruzamento do Hulk. 35 agora. Ele bateu direto. Gol! Do Atlético. Um golaço de Hulk na pauta. Lá na ponta esquerda. Eu perguntei. Vem direto. O cruzamento foi direto. No ângulo. Vamos, Rafael Cabral. Foi. Já era. Empato clássico do Hulk. De falta um artilheiro. Hulk é o 35. Mete no ângulo esquerdo de Rafael Cabral. Sai para o abraço. E deixa tudo igual aqui na Independência. Hulk sempre ele. Sempre ele. Quando o Rafael vai. Aí não tem jeito. Ela vai no trinco. Na gaveta. E o Hulk comemora muito. O gol de empate. Do time do Atlético. Hulk. Ele é rede. É rede. É rede. Emoção em preto e branco. Pela primeira vez aqui na Independência. Ô, Hulk. Vai, 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 vai. Vai, que eu tô de vendo. Vai na fé. Paixão em pé. Andaram com o Felvú. Que a fé não custou. Falha agora. Tudo igual. Para o Atlético. Um. Para o Cruzeiro. Detalhe. Cão, Joe. Se tá difícil, chama o super-herói. Porque ele colocou.